Cascais no mapa do mundo com a partida da La Vuelta, um dos maiores eventos desportivos a nível mundial. E Cascais teve a honra de o receber. Estamos a falar de uma comitiva de mil jornalistas, 298 meios de comunicação, uma prova que é transmitida para 190 países e isso deixa, como disse e como comecei, Cascais precisamente nesta rota desportiva serão milhões de pessoas que vão ver Cascais, que vão querer saber mais sobre Cascais e quando conseguimos conjugar esta circunstância com o fator desportivo é um win-win e prova disso foram as dezenas de milhares de pessoas que vieram até Cascais para testemunhar este grande evento desportivo.